Não vai doer. E a outra coisa, se você quiser, eu deixo você apertar o pescoço da dona no cinto. Toma até a pescoça dela, ela tá cara feia pra você. Toda vez quando veio aqui a moça, ela viu, aí quando ela tirou, ela deu uma raiva, ela doeu muito. Ah, porque ela vai atirar com força, não é? Com a agulha com força? Não, mas não é com força, não. Nem vou encostar, ó, só vou encostar. Ó, acredite-me que você vai ver uma coisa, ó. Eu só vou encostar, aqui com... Só quando eu falo, já você pode. Tá, tá bom. Só quando eu falo, já. Tá bom. Não, deixa ela falar já. Calma, mamãe, deixa ela falar já. Vai. Não, ela vai falar um, dois, três. Não, aperta a mão. Aperta a mão. Aperta a mão. Então, deixa eu falar. Deixa eu falar. Eu sempre vou deixar. Vou deixar você falar. Então deixa. Isso. Pronto. Você falou. Falou ai, ai, ai. E quando a pessoa fala ai, 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 pra mim a palavra mais que ai. Ai, 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 ai. Não, aqui não tem nada de arranhar, não. Ai, 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 ai de novo. Ai, 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 ai. Então, ai, 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 vai tirar. Ai, 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 ai. Né. Você vem. Então agora eu vou pegar um bandidinho. E nem machucou. Fio, nem machucou. Nem ficou. Nem ficou com medo. Uma das próximas vezes que você vem comigo. Você vem. Promete? Promete? Então, vem comigo. E as próximas vezes que você vem sempre comigo. E cada dia que você vier, você vai ver que você vai criar mais coragem. Que você vai ver que eu não faço nada em você. Qual o nome do seu pai? Carlos. Carlos. O pessoal chamou ele de Carlão? Não, né? O pessoal chamou ele de Carlão? Grande Vascaíno? É isso que eles chamam ele? É não? 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 Aí, Carlos, um abraço para você. Manda um abraço para o papai. Aí, papai, um abraço. Show de bola. Está aqui, viu? Não machuca o criança, não, papai. Essa coisa é linda. Ô, Dona Lucinda. Pô, Dona Lucinda foi útil, né? Mas Dona Lucinda faz cara ruim, faz cara fofo. Cada dia, olha, dá um jeito. Eita, meu senhor. E, no mais, está tudo bem, né, mamãe? O tratamento está indo, né? O acompanhamento está indo bem. Eu estou vindo segunda, terça, quinta e sexta. Você pode vir no meu, desde que eu vou estar sempre aqui para atender ela, tá bom? Muito obrigado.